A filmar. Vocês estão todos me ouvindo? Esse microfone aqui está reproduzindo aqui para a sala ou não? Ou só para o Marcelo, que está filmando a gente hoje? Bem-vindos ao IMPA. Quem não é aluno aqui do IMPA, é um prazer tê-los aqui conosco. Sua visita é muito bem-vinda. A gente vai começar agora esse nosso curso de Teorenalítica dos Números, no verão. Espero que todo mundo que esteja aqui possa continuar aqui, né? Que vocês não estejam shopping for courses, né? O cara só olhando aqui, o cara senta, três, quatro, cinco cursos e depois escolhe um. Mas espero que vocês vão escolher esse daqui. Vamos começar bem tranquilo, tá? O que é que vocês precisam saber sobre esse curso? Esse curso vai se reunir, essa turma vai se reunir em geral, terças, quartas e quintas, às cinco da tarde, tá? Horário canônico, horário decente, né? Para matemáticos. Terça, quarta e quinta, de cinco às sete da noite, né? Esse é o horário canônico dos cursos que eu dou aqui no IMPA. Eventualmente a gente vai ter algumas aulas fora do horário, né? Porque às vezes eu vou ter que viajar uma semana em fevereiro. A gente vai ter talvez alguma aula na segunda-feira. Eu vou reservar os horários segunda-feira, cinco às sete, para alguma aula extra. E terça-feira, três da tarde, três às cinco, para não comprometer o futebol da rapaziada. Cinco horas, tá? Mas quando tiver, eu aviso, tá? Então, o nosso plano para o curso é fazer 20... Esse curso vai ter 20 aulas, tá? 20 aulas de duas horas, né? Você perguntar, professor, qual é a matéria? Rapaz, onde eu tiver em 20 aulas, eu paro e acabo o curso. Tá? Essa é a matéria. Então, 20 aulas de duas horas. O plano, nesse ano, o carnaval é no meio do curso, tá? Então, a gente vai ter uma semana de aula depois do carnaval. O meu plano, essencialmente, é fazer 15 aulas antes do carnaval e 5 aulas depois do carnaval. Vou já marcar para vocês aqui provas. Então, eu vou marcar aqui só para ficar registrado. Então, esse aqui é o curso. Essa é a nossa aula 01. A minha ideia inicial é marcar... Vou deixar marcado aqui com vocês duas provas, tá? A primeira no dia 12 de fevereiro. Isso aqui é uma quinta. E a última no dia 26 de fevereiro. Também um horário a ser definido, tá? Provavelmente, um horário que englobe a hora da aula. Talvez começando 4 horas ou terminando às 8. Alguma coisa assim. Tá? Então, essas são as provas. Então, a nota desse curso aqui, vocês vão fazer. Essencialmente, a nota dessas duas provas e a nota que vocês vão fazer de algumas listas de problemas, tá? Vou tentar passar para vocês, pelo menos, uma lista por semana, para vocês trabalharem em casa. Algumas listas de exercícios. Então, essas listas vão ter problemas que eu acho que podem complementar a teoria. Coisas que, às vezes, porventura, eu posso não dar tempo para fazer na aula, vou pedir para vocês fazerem em casa. Coisas, detalhes que eu não quero checar aqui. Que eu acho que a gente vai perder um certo tempo para pedir para vocês checarem, tá? Potencialmente, as listas de exercícios vão incluir coisas que eu também não sei fazer. Por isso que eu boto como exercício, para vocês fazerem. Então, tentem aí ao máximo. Algumas coisas vão estar na literatura. Vocês fiquem à vontade para pesquisar. Tentem fazer um pouquinho por si sós no começo. E depois, se você não conseguir fazer, pegue a dica com um amigo. Tente pesquisar um pouquinho na literatura, tá? Mas tentem um pouquinho por si sós e... Eu encorajo vocês a trabalhar em grupo, não tem problema nenhum, tá? Podem trabalhar em grupo, podem resolver os problemas de dois e três. Mas, na hora de escrever, tentem escrever por vocês mesmos, tá? Não tentem copiar a solução do colega, porque copiar vocês só estão enganando a si mesmos. Então, é ok discutir, é ok fazer junto. Mas, na hora de escrever, cada um senta e escreve com as suas próprias palavras. Eu vou ter nessa turma aqui, dependendo de como tiver a nossa quantidade de alunos aqui, deve ter um ou dois monitores. As informações da monitoria eu vou alinhar com o departamento de ensino e passo para vocês amanhã. Quem serão os monitores, se um ou se dois, quais serão os horários de monitoria. Os monitores vão ficar me ajudando a corrigir as listas de exercícios e as provas. Tá claro nisso? Muito bem. Eu vou botar aqui uma nota das listas de exercícios, devem contar até, digamos, 30% do curso, tá? Eu acho que são interessantes, mas você tem que vir fazer a prova também. Uma, eu vou querer que vocês, vou deixar logo claro aqui um detalhe, né? Para vocês fazerem as listas de problemas aqui do curso, é que é o seguinte, eu vou dizer para vocês como é que eu quero corrigir essa lista de exercícios, tá? Então, o meu método de correção vai ser o seguinte, eu vou explicar para vocês ao invés de escrever, né? Se eu passo para vocês uma lista com 10 exercícios, tá? Eu vou querer que vocês me entreguem os 10 exercícios com uma folha de rosto, na primeira parte dizendo que exercícios você fez, né? Que exercícios você fez, que exercícios você fez, que exercícios você não fez, né? Então, problema de 1 a 10, você vai me dizer para mim, 1, 2, 3, 4, blá, 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 10. Você vai botar essa aqui, fiz, 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 o 4, e tem A e B, fiz, fiz só o A, não fiz o B, e assim por diante. Certo? Eu quero que você me diga quantos você fez, por fazer, eu quero dizer fazer completo, tá? Então, digamos que o cara pegou aqui e escreveu isso daqui na lista dele, 5, até 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aqui, fiz, aqui, fiz, o resto não fiz. Não, não, não consegui, não consegui. Tá? Então, é isso daí. É, e o item B, não consegui. Tá? A nossa pontuação aqui é igual a pontuação de natação. Natação que eu digo salto, saltos ornamentais. Vocês já viram como é a pontuação de saltos ornamentais? Se você me escreve isso daqui na sua folha de rosto, vai estar isso daqui, os exercícios que você fez. A maior nota que você tira nessa lista de 0 a 10, quanto que é? A maior nota que você tira é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, 1, 2, 3, 4, 5, e meio, tá? Então, a sua maior nota aqui é 5,5. Tá? O monitor vai corrigir, o monitor também é um, vocês têm que entender que o monitor é um aluno de doutorada, que tem a vida dele para fazer, tem a tese dele para trabalhar, então não pode também... Seria ideal que ele corrigisse todos os exercícios de todo mundo. Mas por questões de tempo, a turma é grande, né? Os exercícios são refinados, né? O monitor não tem capacidade de corrigir 10 exercícios de 50 alunos, né? Mas sejam dois monitores. Então, eu vou pedir para o monitor corrigir, digamos, dois ou três de cada um. Ele vai corrigir dois ou três do que você disse que fez. Tá? Então, se você disse que fez isso daqui, eu vou dizer para o monitor corrigir dois ou três do que você disse que fez. Ele vai corrigir esses dois aqui, que você disse que fez. Tá? A nota que ele der para aqueles dois exercícios, digamos, se você fez, ganhou 100%, tá? Você ganha 100% da sua nota máxima. Você ganha 5,5. Se ele corrigiu aqueles dois exercícios e você fez um e errou o outro, tá? Ou seja, fez 50%, ele vai extrapolar essa nota e dizer, esse cara fez 50% do que ele disse que fez. Tá? Então, se ele disse que fez 5,5, ele vai ganhar metade disso daí. Tá claro como é a minha correção? Tá? Então, ou seja, isso aqui eu quero estimular vocês a, ponto número um, reconhecer que vocês sabem fazer uma coisa e reconhecer quando vocês não sabem fazer uma coisa. Isso é uma grande coisa em aprender matemática, tá? Antes de vir aqui para o IMPA, eu passei um tempo na minha vida em que eu era professor de colégio. Aí eu dava aula para os garotos da quinta série, para a Olimpíada de Matemática, os garotinhos da quarta e da quinta série, no colégio evolutivo lá em Fortaleza. Garotinho de 10 anos, você imagina o turma aqui com o dobro de gente aqui, 120 alunos de 10 anos gritando assim, professor, professor! Aí eu passava o exercício para eles, isso era a aula de Olimpíada de Matemática, né? Que é para ser um pouquinho mais, um pouquinho mais avançado do que a aula normal, né? O cara, para resolver o problema, não é uma aplicação imediata do que ele viu na aula, tem que pensar um pouquinho a mais para ter aquela ideiazinha, né? Então eu passava um problema assim para os alunos, ele tinha 100 alunos. Aí eu dizia para eles assim, deixava eles pensarem 5 minutos, aí eu perguntava, quem é que sabe fazer o problema? Todos os 100 levantavam, eu sei, eu sei, eu sei! Aí eu levantava, pois vai lá bichão, mostra aí no quadro como é que faz. Aí o cara ia lá no quadro, levantava, aí, rapaz, está errado por causa disso, disso, disso. Beleza, aí passava outro problema, deixava eu pensar 5 minutos, aí perguntava, quem é que fez? Valendo um chocolate, eu fiz, eu fiz, eu fiz! Aí, vem aqui para o quadro mostrar, o cara ia lá no quadro mostrar, estava errado. Aí passei umas duas semanas assim, todo mundo sabia fazer tudo, né? Aí depois na terceira semana tinha um lourinho que sentava bem na frente, assim, um cara mais calado, mais concentrado da turma, passei um exercício para eles, depois de 5 minutos perguntei, quem é que fez? Aí todo mundo levantou a mão, eu sei, eu sei fazer, eu sei, o lourinho não levantou a mão. Aí eu perguntei para ele, bichão, tu não sabe fazer esse exercício não? Ele, professor, não sei fazer não. Aí eu parei a turma, eu estou dizendo assim, está vendo? Esse cara aqui está aprendendo matemática. Eu dizia que os três estágios da matemática são o seguinte, primeiro você não sabe fazer e pensa que sabe, segundo você não sabe fazer, mas você sabe que não sabe, e o terceiro você sabe fazer. Então, isso daqui é para, claramente todo mundo comete erros na vida, é claro, é óbvio. Mas assim, você tem que tentar o máximo, saber, isso aqui eu fiz e está certo, porque eu chequei os detalhes e está certo. Se eu saber julgar uma coisa e está certo, uma coisa que, eu não quero ver um negócio acorchambrado ali no meio do caminho não, se você não fez, você diz que não fez, ou diz que fez pela metade. Então, é isso daqui, eu pensei bastante para desenvolver isso daqui, eu acho que é uma coisa bastante justa, acho que todo mundo fica feliz com isso. E vamos lá. Alguma dúvida com respeito a isso? Fique à vontade para falar, não fiquem encabulados porque está sendo filmado, não. Eu vou falar um monte de besteira aqui na frente da câmera, vocês podem falar também, não tem problema não, se fizer uma pergunta, não existem perguntas bobas, qualquer pergunta é válida. Então, depois de falar cinco minutos, deixa eu, de fato, me apresentar, meu nome é Emanuel, é um prazer. A gente vai fazer esse curso aqui, o tópico é Teoria e Analítica dos Números, eu devo, então, sublinhar duas palavras aqui, Números e Análise, a palavra que eu mais gosto dessas duas aqui talvez seja Análise, então esse curso é um curso mais de Análise do que de Teoria dos Números. Eu me considero uma pessoa de Análise, nascida, formada, digamos assim, com mais elementos de análise do que de outra área. Não sou, de modo algum, um expert em Teoria Analítica dos Números, então esse curso aqui é uma maneira de eu aprender, eu proponho dar esse tipo de curso aqui no IMPA para eu aprender, para eu me reciclar, para eu me divertir um pouco, então, assim, mas não estou sugerindo de modo algum que eu sou expert na área, talvez seja a minha, digamos, terceira ou quarta área de pesquisa aqui, mais um hobby do que uma profissão para mim, nesse caso, então a gente vai se divertir junto aqui, mas, muito provavelmente, eu vou, se vocês quiserem saber ou perguntarem alguma coisa e eu não souber, eu não tenho problema nenhum dizer que eu não sei, eu acho uma das coisas mais lindas da matemática, o cara diz, repara, eu não sei. Pouca gente tem e faz isso, em geral, mas eu não tenho problema nenhum, vou para casa, posso pesquisar um pouco, se eu conseguir encontrar a resposta, eu trago, se não, a gente pensa junto. O curso, como eu disse, vai ser filmado, então, vocês podem ter acesso ao vídeo em casa, vocês podem rever a aula, se vocês quiserem, se a gente fizer alguma aula muito miserável, vou pedir aqui para o Marcelo para a gente fazer de novo, se eu provar algum teorema errado, vocês me avisam, a gente faz de novo. Tudo bem, aí vamos ver, na riqueza de detalhes do curso, a gente vai concordando no meio do caminho. Então, o que eu penso para a gente nesse curso, qual o background desse curso que vocês precisam? Então, o background para vocês acompanharem as próximas semanas, você precisa ter um bom curso, de, digamos, análise real. Está todo mundo conseguindo ver a minha letra aí atrás? Se não tiver, eu não vou escrever maior, é só você vir para frente. Estou brincando. Então, você precisa de um pouquinho de análise real e um pouquinho de análise complexa. Um bom curso de análise complexa, onde você estuda um pouquinho sobre o teorema dos resíduos, sobre continuação analítica, sobre esses teoremas de convergência de funções complexas e tudo. E um bom curso de análise real. Análise real, que eu digo, não é uma análise real, não é análise na reta, é uma teoria da medida, faz saber um pouco sobre convolução, aproximação da identidade, um pouquinho de transformar de Fourier, então, poucos elementos desse tipo. É claro, a parte básica de análise também. Então, vocês vão precisar um pouco disso. Eu não vou fazer nada, o máximo que eu posso fazer, às vezes, revisar o anunciado de um teorema, mas, às vezes, vou deixar para vocês fazerem a prova como exercício. Então, esse curso, eu vou dividir aqui em algumas partes. Eu vou dividir em algumas partes. A parte de... A própria parte de teoria dos números, como vocês conhecem, é uma parte muito rica. E aqui no INPA, a gente está fazendo, na verdade, a partir de agora, nós estamos fazendo três cursos para isso. Nós temos um curso de introdução à teoria dos números, que é um curso de nível de iniciação científica, que é dado aqui no INPA em geral, esse curso de introdução à teoria dos números dá um pouco sobre a parte básica mesmo de teoria dos números, o que é uma congruência, o que é uma ordem, o que é a raiz primitiva, teorema... pequeno teorema de Fermat, essas coisas, função FI, tal, tal, tal. As primeiras coisas básicas de teoria dos números. Mas, é claro, como é o Gugu que dá esse curso em geral, o Gugu, o Roussaint Gugu, no final do curso, acaba fazendo, outra vez, mais coisas do que eu vou fazer aqui. Mas, a ideia do curso era ser um curso introdutório. E agora nós temos esses cursos de teoria analítica dos números e também temos o curso de introdução à teoria algérica dos números, que é o Oliver que vai dar. Nesse verão, por sorte ou não sorte, vai ser dado ao mesmo tempo. Mas, a partir dos próximos verões, a gente vai fazer um verão, cada um desses cursos, para não ter... para ninguém tirar o público um do outro. Apesar de que são três coisas interessantes. Mas, no curso de teoria algérica dos números, vocês vão ver outras coisas. É mais, realmente, voltado para o enfoque algébrico, como o nome sugere, e aqui é mais um enfoque analítico. Então, aqui eu queria falar um pouquinho sobre partes distintas, assim. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre aproximações racionais. Digamos, eu vou falar, essencialmente, uma ou duas aulas disso daqui. Uma aula. Nas próximas... Quatro aulas para isso daqui. Primeiro, de aproximações racionais, nós vamos ver alguns teoremas de como números reais são bem ou mal aproximados por números racionais. Só vou falar em uma ou duas aulas. Depois, eu vou tocar um pouco nesse assunto de equidistribuição. Quando é que uma sequência de números é bem distribuída, uma sequência de números é bem distribuída, digamos, módulo 1. Uma parte racional. Se você pegar, por exemplo, o número raiz de 2 e pegar a sequência a n igual a n vezes raiz de 2, o que é que essa sequência faz, módulo 1? Ela é bem distribuída? Ela é mal distribuída? A gente vai ver a definição própria do que é uma sequência bem distribuída e vai provar que algumas sequências são bem distribuídas. Vai estudar quando é que uma sequência não é bem distribuída, como medir a distribuição de uma sequência. Teoremas de discrepância nesse estilo. Então, isso aqui vai tomar umas quatro, cinco aulas. E depois, talvez, eu vou começar realmente a parte mais clássica, a parte mais, talvez, de interesse, se vocês estão sentados aqui para ver isso, a parte realmente de... série de Dirichlet. Na parte de funções analíticas, né? Série de Dirichlet, funções aritméticas, etc. Primos em P.A. Teorema do número primo. Toda P.A. A N mais B, onde A é primo com B, tem infinitos primos. O teorema do número primo, que conta a quantidade de primos até o número X. Então, vamos fazer toda essa teoria aqui do ponto de vista do variável complexo. Isso aqui vai me tomar, talvez, umas oito aulas. Né? E depois, eu vou fazer alguns tópicos adicionais. Que eu ainda realmente não decidi o que a gente vai fazer, mas... Talvez falar um pouquinho sobre a função Zeta em si. Um pouquinho sobre a hipótese de Rima. Um pouco sobre algumas consequências da hipótese de Rima. Outros tópicos aqui que eu estou considerando fazer são tópicos que o Hussein... Na última vez que eu dei esse curso, eu dei 15 aulas e o Hussein deu as últimas 5 aulas, né? O Hussein é o expert nessa parte de formas modulares e tudo. A gente pode fazer também um pouquinho nessa parte de formas modulares, provar o teorema dos 4 quadrados, todo número é soma de 4 quadrados, né? Ou também podemos fazer uma coisa mais de análise, essas somas exponenciais, Cluster and Sums, Circle Method, essas coisas. Eu vou decidir o que a gente vai fazer. É, mas essencialmente o curso são essencialmente essas 4 partes aqui que são mais ou menos independentes, tá? Principalmente esse daqui é independente disso, que é independente disso, que é independente disso. Talvez 4 dependa um pouco de 3, mas... Sem perda de generalidade, a pessoa que está assistindo o vídeo pode começar aqui da aula 5 ou 6, para as funções aritméticas sem ter aprendido 1 e 2. Está claro? Tudo bem. Meia hora de introdução. Então, vamos começar então. Então, vamos falar um pouquinho sobre... A parte de aproximações por racionais. Desliguem os seus celulares, por favor. Vou ver até que o meu só... Só no silencioso, tá bom. Então, tá. É... Ah, sobre livro, né? Sobre material didático para esse curso. Na verdade, esse curso que eu vou dar é uma reprodução do curso de Teore Analítica dos Números que eu fiz quando eu era aluno de doutorado. Eu me formei na Universidade do Texas em 2009. Eu devo ter feito esse curso em 2006 ou 2007. Tirei notas de aula, digitei. Então, essas são as notas de aula que eu tirei do curso que eu fiz. módulo, alguns incrementados, algumas coisas que eu não vou fazer, algumas coisas que eu vou fazer que eu acho mais interessantes. Então, eu sugiro que vocês tomem notas. Tudo que eu vou fazer em termos de lista e prova é autocontido aqui, não tem nada que vai ser de fora. Mas é claro que vocês podem usar e vocês devem utilizar o tempo de vocês nesse verão, o tempo livre, para incrementar a sua leitura. Então, vocês podem ler livros como o Devenport, que é um livro clássico, Multiplicative Number Theory. Vocês podem ler o livro do Teach March, que é sobre a função zeta, Theory of the Riemann Zeta Function. E os outros livros listados na bibliografia quando você for ver o site. Está no site aqui da emenda do curso. Aqueles outros livros para leitura complementar. Mas, assim, tudo que eu for falar, essencialmente, vai ser autocontido. Então, não, dúvidas, tudo tranquilo, né? Vocês estão muito calados, tá? Estão começando a achar que alguma coisa está errada. Renan, o que é que você está fazendo aí, bicho? Você já fez esse curso, está fazendo de novo, só for fun? Eu sou um professor tão bom assim, meu, que você está sentado na minha sala de novo. Está só passando o tempo aí para a chegada do cocktail mais tarde, né? Está bom. Então, tá. Então, vamos estabelecer um pouquinho da anotação. Eu vou utilizar, tá? Então, o objetivo aqui é saber quando é que um racional, quando é que o número real pode ser bem aproximado por um número racional, tá? Então, a anotação que a gente vai utilizar aqui, é, eu vou usar para o círculo, né? Para o grupo, módulo 1, eu vou usar os reais, né? Cossentado pelos inteiros, tá? Isso aqui é o meu mesmo, o S1, tá? Então, isso aqui são os números reais mais módulo 1, tá? Com as operações de soma, esse grupo aqui, esse grupo com a operação de soma que vem dos números reais, obviamente, tá? Vou definir a minha distância aqui, como sendo, vou definir a minha norma aqui, a norma do número X. Isso aqui vai ser essencialmente o mínimo do módulo de X menos N, quando N pertence aos inteiros. Isso aqui para um X real. Para um X real, eu vou definir essa funçãozinha barra a barra, tá? Que é simplesmente a distância. Então, o gráfico, essa é uma função periódica, tá? Obviamente, essa é uma função periódica de período 1, o gráfico dela é assim, né? Então, você está aqui no 1, 2, o gráfico dela é assim, tá? Então, sendo essa, isso aqui é o meio, obviamente. Essa função barra é uma função que vai de R. No intervalo 0,5. Ela é periódica. Período 1. Então, qualquer função periódica de período 1, em R, pode ser identificada com a função em R mod Z. Tá? Então, essa função você pode identificar com R mod Z. De fato, isso daqui define uma métrica. né? Essa é a distância entre dois pontos. Se você é o par X e Y, se você botar a distância X menos Y, isso daqui é uma métrica. Em R mod Z. Tá? Prova exercício. Muito bem. Primeiro teorema que eu quero falar é ou seja, como é que você pode vamos botar o nosso teorema, né? Isso aqui vem da época do Dirichlet. que eu vou fazer. Então, deixa eu ver bater a mão. Tem algumas notinhas aqui. Que é que eu quero fazer. É o seguinte. Vou provar isso daqui. Seja alfa um número real. Tá? E que um número maior igual que que inteiro. Então, existe um racional P sobre Q. Aqui você pode supor sem perdiginalidade que o MDC de P e Q é 1. Com 1 menor ou igual que Q, menor ou igual que Qzão. Tal que alfa menos P sobre Q é menor ou igual do que 1 sobre isso. Tá? Esse é o primeiro teorema que eu queria discutir com vocês hoje, né? Obviamente, todo um número real pode ser aproximado por números racionais, né? Dado qualquer... Se eu pego um alfa, dado qualquer épsilon, existe um racional tal que alfa menos esse racional é menor que épsilon, tá? O problema torna-se não trivial quando eu boto alguma condição adicional. Por exemplo, você agora quer aproximar o número alfa por números racionais cujo denominador Q é limitado até uma certa altura Qzão. Quão bem você pode aproximar, né? Então, esse primeiro teorema de Richley mostra que a gente pode pegar o alfa e aproximar para o racional PQ até uma altura Q, o denominador, de modo que essa diferença é menor ou igual que 1 sobre Qzinho vezes Qzão mais 1. Tá? Uma forma alternativa de dizer isso daqui é o seguinte, na verdade é o mesmo teorema, né? Esse é o mesmo teorema, só reescrito, né? Se alfa pertence aos racionais, ou se alfa é um número real, e N é um inteiro, eu só posso escrever que é o mínimo, é inteiro, então, eu posso escrever que o mínimo da minha barra dupla N alfa, quando o Nzinho percorre 1, 2, até o Nzão, esse mínimo aqui é menor ou igual do que 1 sobre N mais 1. Claro porque isso aqui é equivalente, né? Se você tiver esse Q aqui, se você tiver essa fação P sobre Q, você multiplica dos dois lados por Q, então fica Q alfa menos P, ou seja, para algum inteiro P, Q alfa menos P é menor ou igual que 1 sobre Q mais 1. Agora, Q alfa menos P, certamente, essa distância do double bar é menor ou igual do que Q alfa menos P, tá? Porque ela é a distância até 1 em T. Estou trocando aqui o Q por N, tá? O N aqui é o mesmo Q de cima. Então, vamos ver como é que a gente prova esse teorema, né? Então, prova isso daqui. primeiro, então a gente viu por que o teorema 1 implica o teorema 2, por que o teorema 2 implica o teorema 1, na verdade, o teorema 2 se esse double bar aqui é menor ou igual que 1 sobre N mais 1, então existe algum Nzinho aqui no meio e algum inteiro P, tal que N alfa menos P é menor ou igual que 1 sobre N mais 1, tá? Se você dividir por N, então fica alfa menos P sobre N, isso daqui. Se o MDC de P e N for 1, você já cai nesse resultado. Se não for 1, você pode dividir por um fator comum, né? E isso aqui sendo menor do que 1 sobre N vai ser certamente menor do que 1 sobre N1, N mais 1, se N1 divide N. Tá? Por isso que o teorema 2 implica o teorema 1. Nossa, isso aqui é essencialmente uma forma equivalente de dizer. Vamos provar isso daí, vamos provar nessa forma aqui do teorema 2. Vamos provar. Prova 1. Vou fazer uma prova fácil e uma prova menos fácil para vocês terem uma ideia das técnicas de análise de Fourier que vão entrar aqui no nosso curso, tá? Então, em primeiro lugar, a prova fácil disso daqui é essencialmente o seguinte, isso aqui é essencialmente o princípio da casa dos pompos, tá? Para quem é familiar, já viu isso daqui, então vou fazer só uma figurinha para vocês verem, né? Então aqui, eu dou o meu alfa, tá? e eu quero provar esta desigualdade aqui, tá? Então eu pego o meu intervalo 0,1 e divido em blocos de tamanho 1 sobre n mais 1. Tá? Então eu pego aqui e divido aqui 1 sobre n mais 1, n mais 1, blá, 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 e esse aqui aqui é o último, n sobre n mais 1. Então aqui tem diversos bloquinhos de tamanho 1 sobre n mais 1. Aí eu pego e começo a fazer essa sequência de pontos, n alfa, onde n é igual a 1, 2, até n. Ora, veja bem, eu tenho dois casos, tá? Primeiro caso, se algum deles cai aqui no intervalo que eu vou chamar aqui de i1 ou no intervalo que eu vou chamar aqui de n mais 1. Então se algum n alfa, n alfa, que eu estou olhando no módulo 1 pertence ao i1 ou intervalo n mais 1 pertence ao primeiro intervalo ou ao último, o problema acabou, né? Porque nesse primeiro intervalo é exatamente a parte, o double bar dele aí, a parte fracionária dele, que não é bem a parte fracionária, tá? São mais próximas, né? Próximo do... Esse cara está próximo do inteiro zero por uma distância de no máximo sobre n mais 1 e é que ele está próximo do inteiro 1 por uma distância no máximo sobre n mais 1. Então se algum n alfa caiu nesses intervalos, estamos feitos, tá? Segundo caso, se não, se não, o que é que acontece? Se não, você tem então n caras para cair em n menos 1 intervalos, né? Se não, pelo princípio da casa dos pombos, existem dois inteiros, vamos botar aqui m maior do que n, tá? De modo que m alfa e n alfa pertencem ao mesmo intervalo i. Aqui no meio, sei lá, intervalo i. Ora, mas se m alfa e n alfa pertencem ao mesmo intervalo i, quando você pegar então m menos n alfa, isso aqui vai, obrigatoriamente pertencer, quer dizer, você não sabe qual é o maior, né? Porque eu estou olhando aqui módulo 1, tá? Então, mas m menos n alfa vai pertencer ou ao i1 ou ao i n mais 1, né? A distância entre eles vai ser certamente menor, igual do que 1 sobre n mais 1. E m menos n, obviamente, é, e m menos n pertence ao conjunto 1, 2, até n, 0. Tá? Então, pronto. Então, isso aqui é a prova fácil, usando o princípio da Casa dos Pompos. Agora, vamos ver uma prova desse resultado aí, usando a análise de Fourier. Prova 2. E a análise de Fourier. Para essa prova, então, vamos lá, para quem não, não lembra, para quem nunca viu, é uma boa hora para aprender ou para revisar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, então, vamos lá, seja delta, vou chamar de delta, exatamente esse número aí, o mínimo, barra dupla de n alfa, quando n vai de 1 até nzão. eu gostaria de provar que esse delta é menor ou igual do que 1 sobre n mais 1. Tá? Então, vou considerar essa função aqui, defina, uma função que eu vou chamar f delta de x, ela vai ser a seguinte função, c delta menos a barra de x mais, ou seja, isso daqui é igual a delta menos o double bar, a barra dupla de x. Tá? Se a barra dupla de x for menor ou igual que delta e é zero, caso contrário. Tá? Então, essa função, essencialmente, ela faz assim, tá? Se você olhar para o número, se você olhar módulo menos meio e meio, que é de menos meio até meio, é módulo 1, tá? Então, essa função, ela faz assim, ela é só essa função, aqui é delta, aqui é delta, aqui é menos delta. Tá? Se eu já delta esse mínimo aqui, né? Obviamente, é... Então, vamos lá. Antes de eu fazer isso aqui, ó, se delta for igual a zero, não há nada a fazer. Tá? Ok. Então, suponha que delta é maior do que zero. Agora, defina essa função aqui, defina f delta como sendo isso daqui. É... Então, tá. Então, essa é uma função periódica, tá? Minha f delta, desculpa, f delta aqui é definida em r mod z, tomando valores, aqui ela toma valores em zero e meio, né? No caso, zero delta. Tá? Então, a primeira coisa que é inconveniente você saber, toda função periódica tem uma série de Fourier associada. A primeira coisa que você saber fazer é saber quem são os coeficientes de Fourier desse cara. Tá? Então, a primeira coisa que você fazer é calcular o coeficiente de Fourier f delta chapéu num m inteiro, né? Isso aqui é a integral, tá? Em r mod z, se você quiser, de quem? Da função f delta de x, tá? Eu vou, a partir de agora e para todo o sempre nesse curso, chamar e elevado a 2pi x, vou chamar simplesmente de e de x, tá? Então, toda vez que eu escrever e elevado a 2pi x ou escrever e de x, vocês entendam que e elevado a 2pi x. A transformada de Fourier é isso daqui, e elevado a menos mx, dx, tá? Isso é a transformada de Fourier no ponto m, tá? O primeiro exercício para vocês fazerem é provar que isso daqui dá a isso. seno de pi delta m sobre pi delta ao quadrado. Vamos ver se eu acertei. É, parece certo. Verifiquem isso daqui. É só fazer a conta, tá? Não tem mistério nenhum. É só abrir e fazer a integração por partes. Mas o que é que é legal? O que é legal é que você tem uma função cuja série de Fourier é absolutamente convergente, né? Seno de alguém é sempre limitado por 1 e o denominador está crescendo como m². Então, se a série de Fourier é absolutamente convergente, você pode, então, escrever essa sua função f delta de x, tá? Como sendo a soma, tá? f delta chapéu de m é elevado a mx, né? Isso aqui é a representação de uma função em uma série de Fourier, tá? Não vale sempre, né? Mas se eu tenho uma função contínua cuja série de Fourier é absolutamente convergente, essa fórmula certamente vale pontualmente, né? Então, isso daqui dá... Então, tá. Então, guarda essa fórmula aqui. Guarda essa fórmula aqui. Muito obrigado. Temos luz agora. O m é de marido inteiro, né? O m inteiro, exatamente. Tá? O m inteiro. 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 Muito bem, senhores. E agora, pra onde é que a gente vai? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ora, por que que eu defini essa função como sendo isso, né? Então... A primeira observação que eu faço pra vocês é exatamente isso aqui. Que delta é igual à soma Deixa eu ver se eu escrevi certo. F delta de N alfa. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Isso tá certo, gente, que eu escrevi? Então, duas observações primeiro. Primeiro, eu quero que vocês acreditem nessa identidade que eu escrevi aí. Por quê? Né? Primeiro. Observe que eu escrevi... Esqueça por um minuto por que que esse cidadão aqui apareceu. Vocês vão entender em um minuto. Quem conhece um pouco de análise fúria sabe por que que esse kernel suavizante tá aqui. Mas mesmo que você não entenda por que que ele tá aqui agora, você vai entender em alguns minutos, tá? Mas por que que isso aqui é verdade primeiro, né? Se você tá assumindo que o delta é o mínimo disso daqui, tá? Então todos os N alfa, tá? Quando você botar no lugar do X você botar o F delta de N alfa. Então, delta... O F delta de N alfa vai dar sempre zero. Você vai estar sempre fora desse intervalo menos delta, delta, né? Eu fiz o gráfico desse negócio direito. Sim, tá direito, né? Então, por hipótese, pra todo N diferente de zero, observe que a... pra todo N diferente de zero, observe que a barra dupla do N alfa é a mesma barra dupla do menos N alfa. Então, pra todo N diferente de zero, essa função F delta de N alfa dá zero, por construção. Porque o cara nunca cai aqui. Ele cai sempre fora. Ele é sempre maior, igual que delta, né? Delta é o mínimo desses caras. Tá? Só tem um cara que cai dentro, que é exatamente quando o N é zero, nessa soma. Quando o N é zero, tem o F delta de zero. Tá? E o F delta de zero é exatamente delta. E quando o N é zero, obviamente isso aqui é um. Então, isso aqui é um vezes delta é delta. O resto todo é zero. Tá? Então, essa identidade é verdade. Então, vamos agora usar a nossa expansão em série de Fourier pra esse cara. Vou agora usar essa expansão. Então, isso aqui é a soma em M e Z de quem? F delta chapéu de M é elevado a M e Z. O Z aqui, no caso, é N alfa. Então, M e N alfa. Tá? Então, aqui, como essa soma aqui é absolutamente convergente, tá? E aqui eu tenho uma soma finita apenas, eu posso usar uma das maravilhas da matemática, chamada teorema de Fubini, pra trocar essas somas. Né? Quando eu troco essas somas, isso aqui fica, então, o que é a soma? Chapéu de Z. E que? F delta chapéu de M vezes a soma esse cara é elevado a M e N alfa. Tá? E esse cara aqui é um cara conhecido, né? Esse cara aqui é um cara conhecido. Eu deixo esse passo pra vocês verificarem como exercício. É exatamente por isso que esse, o porquê desse Kernel estar aqui, né? É que essa soma, ela é exatamente 1 sobre N mais 1 vezes a soma de Nzinho de 0 até N. De quem? De elevado a M N alfa. Vou botar J aqui, se você quiser. Ao quadrado. Então, esse cara aqui é igual a isso. É só você fazer. Você abre esse módulo aqui. Quando você abre esse módulo, você tem que multiplicar esse número vezes o conjugado dele. Quando você bota esse número vezes o conjugado dele, reescreve isso aqui, dá exatamente essa soma. Conta quantas vezes o inteiro N aparece. O N vai ter que aparecer como diferença J1 menos J2 com J0 variando de 1 até N. É por isso que vai aparecer esse cara aqui. Então, pronto. Verifiquem essa identidade como exercício. Mas aí a gente essencialmente acabou. Por quê? A observação agora que eu vou fazer é simplesmente o fato de que esse FΔ chapéu de M é um cara não negativo. Como ele é não negativo, isso aqui sendo não negativo, isso aqui é certamente um número não negativo. Isso aqui é o módulo de um certo número, portanto, não negativo por construção. esse negócio aí é maior do que o primeiro termo. Deixa eu só escrever. Isso daqui é certamente maior ou igual do que o termo quando eu tomo FΔ chapéu de zero. FΔ chapéu de zero vezes quem? Quando o M é zero, quando o M é zero, aqui eu tenho tudo 1 elevado a zero, dá 1. Então, eu tenho N mais 1 aqui, N mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado sobre N mais 1 fica N mais 1. Agora, quem é o FΔ chapéu de zero? FΔ chapéu de zero, transformar a antiforria no ponto zero é sempre, você pode olhar pela forma, o FΔ chapéu, quando o M é zero, você olha como um limite, é delta ao quadrado, ou você olha o FΔ chapéu de zero como sendo simplesmente a área da função. A área da função, para quem não sabe tirar limite ainda, isso aqui é delta ao quadrado, pode saber geometria plana, base vezes altura sobre 2. Então, é delta, 2 delta vezes delta sobre 2 delta ao quadrado. Então, isso aqui é delta ao quadrado N mais 1. Olha que maravilha, delta é maior ou igual que delta ao quadrado sobre N mais 1. Portanto, se você passa um delta para cá e o N mais 1 para lá, delta fica menor ou igual que 1 sobre N mais 1. Essa é a prova 2. Tá? Não estou dizendo que é mais fácil não, tá? Nada pode ser mais fácil do que aquilo. Mas em algumas ocasiões a gente não vai ter coisas tão simples aqui para avaliar e análise Fourier pode vir a calhar. Então, aqui são duas, são algumas pequenas coisas que vocês podem, para quem já viu um pouco de análise Fourier pode revisar, que é exatamente a aparição aqui desse núcleo, chamado núcleo de Feier, tá? Que é regularizante, que é exato, isso aqui é a transformada de Fourier do núcleo de Feier, tá? Periódico, né? E essa transformada de Fourier dessas funções aqui, casinha, dessas funções teto, é sempre uma coisa sendo de Px sobre Px quadrado. Dúvidas? Quem não entendeu ou não acompanhou um pouquinho, não precisa se desesperar não, tá? Foi mais a título de informação. Muito bem. Então, vamos lá. Nosso teorema 3, uma forma mais fraca da gente escrever o teorema de Dirichlet, ainda fazendo um restatement, aqui, reescrevendo de novo, é você dizer o seguinte, né? Então, seja alfa, agora, eu vou pegar um irracional, para ficar, porque eu quero agora que existam infinitas aproximações. Deixa eu só ver o que eu quero fazer. Deixa eu ver o que eu quero fazer. Irracional, vamos tentar. Então, eu quero fazer isso aqui. Seja alfa ou irracional. Então, existem infinitas frações, infinitas, infinitos, P sobre Q. Vamos botar aqui com MDC de P e Q igual a 1, né? Para serem frações distintas. Existem infinitas, frações distintas, tais que é alfa menos P sobre Q em módulo é menor do que 1 sobre Q quadrado. Prova disso daqui. Bem, a gente já sabe que pelo menos uma dessas frações existe, né? Pelo teorema anterior, tá? Então, pelo teorema 1, a gente já sabe que existe uma fração alfa menos P sobre Q. Existe P sobre Q, né? Tal que alfa menos P sobre Q é menor ou igual do que 1 sobre Q vezes Q mais 1. Mas aqui o Q não está entre 1 e Q então, 1 sobre Q vezes Q mais 1 é certamente menor do que 1 sobre Q quadrado. Né? Porque o Q é menor do que Q mais 1. Então, existe pelo menos uma fração que satisfaz isso. O meu teorema aqui é provar que existem infinitas frações. Então, você vai, então, suponha que existam apenas uma quantidade finita. suponha que existe uma quantidade finita dessas frações que satisfaz essa aproximação. Vamos lá, P1 sobre Q1 até um PK sobre QK. Suponha que só são essas daí. Tá? Então, o que é que você faz? você considera, então, os alfa menos PI sobre QI, né? Esses módulos aqui, com I de 1 até K, e toma o menor deles, toma o mínimo desses caras. Nenhum deles é zero, por quê? Porque não é zero, porque o alfa é irracional, então esse mínimo aqui é estritamente maior do que zero. Então, agora eu posso tomar, eu tomo um Q, eu tomo um Q mais 1, de modo que Q mais 1 seja muito grande. Tá? Então, Q mais 1, de modo que Q mais 1 a menos 1 seja menor do que esse delta. Né? Então, eu sei que existe um P sobre Q, tá? Com MDC de PQ 1, né? E 1 menor igual do que Qzinho menor igual do que Qzão, de modo que alfa menos P sobre Q, pelo teorema de Dirichlet anterior, é menor igual do que 1 sobre Q vezes Qzão mais 1. Só que o Q é pelo menos 1, e 1 sobre Qzão mais 1 é menor do que delta. Então, isso aqui é menor do que delta. Né? E por outro lado, essa fração aqui também é menor do que, isso aqui é menor do que, não só é menor do que delta, como é menor do que 1 sobre Q2. então, essa fração P sobre Q é uma fração que satisfaz a minha desigualdade asterisco, tá? Que não está nessa família que eu listei, por que não está nessa família? Porque a diferença é menor do que esse delta. Tá? Contradição. Tá legal? Muito bem. Muito bem. um corolário disso daqui. Dúvidas ou não? Tranquilo? Então, existem infinitas frações, agora a gente começa a ver o primeiro resultado dessa direção, o primeiro resultado não trivial. Agora já começou, ficou mais interessante. Dado um I racional a alfa, existem infinitas frações P sobre Q, tal que a diferença de alfa para P sobre Q é menor do que 1 sobre Q². Você está botando essa condição da diferença ser comparável com o inverso do denominador quadrado. Um corolário disso daqui, vamos botar aqui corolário número 4, teorema 3, corolário 4, é que se alfa é irracional, se alfa é irracional, na verdade, todo alfa aqui em geral, é que o limi-inf, se você pegar esse limite aqui, limi-inf, quando o N vai para infinito, de quê? De N vezes a parte inteira de N, a barra dupla de N alfa, isso aqui é menor ou igual ao Q1. Por essa desigualdade aqui, se você multiplicar os dois lados por Q, você fica com módulo de Q alfa menos P menor do que 1 sobre Q. só que a barra dupla de Q alfa é menor ou igual do que a distância de Q alfa até P. Aí eu passo esse Q para cá, então eu tenho que, nessa sequência de P sobre Q aqui, desses infinitos caras, essa sequência verifica que Q vezes Q alfa, Q vezes a barra dupla de Q alfa é sempre menor do que 1, portanto o limite inf desses caras aqui é sempre menor igual que 1. Está claro isso? Muito bem. você pode se perguntar se você não pode fazer melhor do que isso. Na verdade, você pode fazer melhor do que isso. Como fazer melhor do que isso? Primeiro, a gente pode aqui, se você olhar para essa fórmula aqui, existem algumas possibilidades de você tentar melhorar esse resultado. uma das formas é, professor, eu posso aproximar melhor do que 1 sobre Q quadrado? Poder aproximar com 1 sobre Q ao cubo, 1 sobre Q à quarta? Vocês vão já ver que em geral não. E outra coisa é perguntar se em vez do 1 aqui em cima, eu posso melhorar de repente botar aqui um meio, de repente botar um terço, tentar diminuir, tentar aumentar esse expoente aqui ou tentar diminuir essa constante que vem em frente. então vou listar aqui com vocês e a prova desse aqui eu acho que esse aqui vai ser um exercício da lista de exercícios, vocês podem tentar fazer. Teorema 5 é devido a Hurwitz que é exatamente o seguinte, seja alfa irracional, então existem infinitas frações P sobre Q com um MDC de P e Q1 tais que alfa menos P sobre Q é menor do que 1 sobre raiz de 5Q quadrado. além disso raiz de 5 é o melhor possível. Ou seja, você não pode botar nenhum número maior do que raiz de 5 no denominador, para qualquer número maior do que raiz de 5 no denominador existe um alfa que não tem aproximações, infinitas aproximações desse jeito. Aí vocês já começam a perceber o tamanho do problema que vocês têm nas mãos aí para fazer a lista de exercícios. Nessa prova disso aqui vai ficar como tarefa de casa. Eu vou passar na lista de exercícios aqui um roteiro para você provar isso daqui. Não é tão difícil quanto parece. Mas isso aqui mata o problema um dos possíveis generalizações que eu estava querendo propor aqui. No lugar desse 1 qual é o melhor que você pode qual é o menor número que você pode pôr? O menor número é trocar esse 1 por 1 sobre raiz de 5. Você não pode botar nada melhor do que 1 sobre raiz de 5 de modo geral. Agora vamos para o outro lado. Ou seja, isso daqui também prova que esta desigualdade aqui, esse liminf de N parte inteira de ou double bar barra dupla de N alfa é menor ou igual que 1 sobre raiz de 5. Você está interessado agora em saber você pode se fazer essa pergunta aqui, né? Seria verdade que sempre vale você já provou que esse liminf aqui de N parte da barra dupla de N alfa que esse número aqui sempre é menor igual que 1 ou menor igual que 1 sobre raiz de 5, né? Será verdade que isso aqui sempre é zero? Né? E a resposta disso aí é não. A resposta é não. Tais números às vezes tem um nome na literatura para ele, né? São chamados acho que é Badly Approximable na falta de uma tradução para português não sei como é que eu traduzo como é que você traduziria isso aí para o português, Matheus? Mal aproximáveis, né? Mal aproximáveis Badly Approximable Né? E a gente vai ver um exemplo de um rapidinho A gente vai ver agora uma desigualdade que qualitativamente é o contrário dessa, né? Essa daqui te dá Essa daqui ela está com uma cota superior quão bem eu posso aproximar um número, né? A desigualdade que eu vou fazer em seguida agora te dá uma cota inferior para quão bem eu posso aproximar um número, né? E esse é o teorema chamado teorema de Lio V Teorema de número 6 Teorema de Lio V aprovado isso aqui é de mil se eu não me engano mil oitocentos e quarenta e quatro Pela primeira vez o Lio V usou esse teorema para provar que existia um número real transcendente Então vocês vão ver esse teorema depois a gente vai ver como é que a gente usa esse teorema para provar que existem números transcendentes 6 e 10 muito tempo, né? Então vamos lá Seja alfa irracional algébrico de grau D Já vou explicar o que é isso para quem nunca viu, tá? Seja alfa irracional algébrico de grau D Então existe uma constante C de alfa tal que para qualquer fração P sobre Q vale o seguinte Qualquer fação P sobre Q vale que alfa menos P sobre Q é agora em vez de ser menor ou igual é maior ou igual do que esse certo C alfa sobre Q elevado a D Ou seja o número algébrico de grau D não pode ser aproximado qualitativamente melhor do que com o denominador 1 sobre Q elevado a D Todo mundo sabe o que é um número algébrico de grau D Isso aqui é a aula 1 do curso de teoria algébrica dos números que vocês podem estar fazendo aqui também nesse verão O número é algébrico só lembrando o número é algébrico quando ele é raiz de um polinômio de coeficientes inteiros Então só observações alfa é algébrico se existe um polinômio P de X de coeficientes inteiros ou coeficientes racionais que sabe tal que P de alfa é zero Dentre todos os polinômios que de coeficientes inteiros que tem alfa como raiz existe um polinômio de grau menor chamado e coeficientes primos entre si primeiro coeficiente não negativo chamado polinômio minimal Então aqui existe o chamado polinômio minimal vamos chamar aqui de F alfa pertencente a Z de X todos os outros polinômios que tem de coeficientes inteiros que tem um alfa como zero são múltiplos desse polinômio minimal então existe o polinômio minimal F alfa tal que F alfa de alfa é zero o grau do alfa o grau o grau do algebico alfa é o grau desse polinômio F alfa que é o que eu estou chamando de D então o cara é o algébrico de grau D quando o polinômio minimal dele sobre os racionais ou sobre os inteiros tem grau D então por exemplo todo número racional é obviamente o número algébrico de grau 1 raiz de 2 é o número que é algébrico de grau 2 raiz cúbica de 2 é o número algébrico de grau 3 e assim vai então o teorema eu disse que se o número algébrico de grau D o melhor que eu posso fazer é aproximar esse cara com o erro pelo menos da ordem de 1 sobre Q elevado a D normalmente tem um constante C alfa está claro o enunciado? o grau o grau desse polinômio também é o grau da extensão quando você adiciona o alfa ao corpo dos racionais e pega o menor corpo que contém o Q e o alfa é uma extensão algébrica de grau D muito bem vamos provar isso daí prova então como descrito aqui seja F alfa pertencente a Z de X é o polinômio minimal de alfa Z de X o polinômio minimal de alfa eu vou provar para vocês que eu posso tomar provaremos que pode-se tomar esse C de alfa como sendo C de alfa inverso por exemplo como sendo 1 mais o máximo de F alfa linha de teta para teta perto de alfa se você quiser você pode definir C alfa dessa forma defina C alfa de modo que 1 sobre C alfa C alfa menos 1 seja igual a 1 mais o máximo de F alfa linha de teta está aqui módulo de F alfa linha de teta onde o teta digita do alfa uma distância no máximo menor ou igual a 1 vamos provar que isso aí vale observe que esse C alfa assim definido observe que tal C alfa é menor ou igual a 1 eu defini o C alfa inverso como sendo 1 mais alguém só botei esse 1 aqui para eu ter o C alfa menor ou igual a 1 como eu tenho C alfa menor ou igual a 1 então eu posso supor sem perda de generalidade posso supor sem perda de generalidade que esse alfa se eu pegar uma aproximação alfa menos P sobre Q isso aqui é menor do que 1 está legal? se essa aproximação for maior do que 1 é claro que é maior que C alfa sobre QAD eu quero provar asterisco quero provar esse asterisco aqui para esse C alfa então posso supor que a minha aproximação é menor do que 1 porque se ela for maior do que 1 é claro que asterisco vale uma vez que o C alfa é menor ou igual a 1 tudo bem? como é que eu vou avaliar isso daqui? você vai avaliar isso aqui usando esse polinômio minimal e usando o teorema do valor médio então o que você sabe? você sabe que F alfa de alfa é zero você sabe que F alfa de P sobre Q o que é que é isso? aí vamos vamos escrever antes de eu fazer isso aqui vamos escrever uma expressão para F alfa seja F alfa de X igual a AD X elevado a D mais blá 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 A1X mais A0 vamos fazer de conta que esse é o meu polinômio F alfa de X é um polinômio de coeficientes inteiros esse anel Z de X F alfa de P sobre Q o que é que é F alfa de P sobre Q professor? é só botar o P sobre Q no lugar do X muito bem P sobre Q elevado a D mais blá 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 A1 P sobre Q mais A0 né? agora eu vou multiplicar por Q elevado a D dos dois lados tá? e vou ficar com Q elevado a D vezes F alfa de P sobre Q igual a A D P D mais A D menos 1 Q P D menos 1 mais blá 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 esse último aqui fica A1 Q D menos 1 P mais A0 Q D qual é a grande sacada? desse negócio como é que você vai usar que os A's são inteiros né? que esses A D's são inteiros tá? lembra-se que esse polinômio F alfa é irredutível tá? que F alfa é irredutível polinômio de grau D F alfa é irredutível polinômio minimal é irredutível e o grau de F alfa é grau D né? se F alfa é irredutível ele não pode ter uma raiz racional então F alfa de P sobre Q não é zero tá? então esse número aqui que tá do lado direito não é zero tá? então a única coisa que você vai usar aqui é que um número inteiro que não é zero tem módulo maior ou igual que 1 tá? então isso aqui implica que o Q D de F de P sobre Q em módulo né? é maior ou igual que 1 ó você só tá usando aqui o fato que um número inteiro que é esse número aqui que tá do lado direito que não é zero tem que ter módulo maior ou igual que 1 portanto F de P sobre Q é em módulo menor ou igual do que 1 sobre Q sobre B desculpa maior ou igual tá? então agora vamos lá vamos utilizar o teorema do valor médio né? pela desigualdade do valor médio pelo teorema do valor médio se você quiser pelo teorema do valor médio que é o que você tem é você vai você vai querer comparar F alfa de alfa menos F alfa de P sobre Q tá? vou querer comparar F alfa no ponto X1 com F alfa no ponto X2 isso aqui eu sei que é igual algum F alfa linha de teta pra algum teta entre esse ponto e esse né vezes a diferença né alfa menos P sobre Q isso aqui é uma igualdade teorema do valor médio né vou passar módulo aqui nos dois lados qual é a grande sacada agora quem é F alfa de alfa? zero F alfa de alfa é zero porque o alfa é raiz do polinômio minimal então aqui ó esse cara aqui é zero e esse lado aqui então fica só F alfa de P sobre Q tá? que é igual a F alfa linha de teta vezes alfa menos P sobre Q F alfa linha de teta né lembra-se que eu tô assumindo então que o P sobre Q a distância do P sobre Q pro alfa é menor do que 1 portanto esse teta que está entre alfa e P sobre Q digita no máximo 1 de alfa né portanto esse F alfa linha perde pro C alfa menos 1 tá? então isso aqui é menor ou igual esse cara aqui é menor ou igual que C alfa menos 1 vezes alfa menos P sobre Q isso daqui bem aqui isso aqui é maior ou igual do que 1 sobre P sobre D pronto passando esse C alfa menos 1 pro outro lado você chega onde você queria chegar C alfa sobre Q elevado a D é maior ou igual do que alfa menos P sobre Q isso encerra a prova como é que eu respondo a minha pergunta que eu fiz aqui? me dá um exemplo de um número tal que esse liminf de N vezes barra dupla de N alfa não dá zero qual seria um bom alfa para eu experimentar fazer isso? um inteiro algébrico de grau 2 posso pegar qualquer inteiro algébrico de grau 2 então na verdade eu não vou apagar isso daqui vou apagar isso daqui então observação se alfa é um algébrico de grau 2 se alfa é um algébrico de grau 2 eu sei que alfa menos P sobre Q é sempre maior ou igual do que um C de alfa sobre Q quadrado se eu passar esse Q para lá C alfa é menor ou igual do que Q alfa menos P para qualquer P sobre Q então posso isso aqui para qualquer P e Q então posso por exemplo dado um Q dado Q alfa tomar o P tal que isso daqui fique igual ao barra dupla então para todo Q eu escolho o P tal que isso aqui alinha com barra dupla então Q vezes o double bar de Q alfa é sempre maior ou igual do que esse C alfa provando que esse liminfo então não pode ser zero por quê? porque ele é maior ou igual do que o C alfa exemplo se você quiser o alfa igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 5 mais 1 sobre 2 se você quiser você podia pegar qualquer algébrico de grau 2 só pega esse aqui porque ele é bonitinho na verdade ele não só é bonitinho como ele é o exemplo que mostra que o raiz de 5 que aparece no teorema de Hurwitz que estava bem aqui é o melhor possível é esse cara que não pode ser aproximado com o denominador maior do que a raiz de 5 vocês vão provar na lista de exercícios também moralmente falando tranquilo? como estamos até agora? muito fácil não é professor? precisava nem eu ter vindo para cá hoje podia ter ficado na praia no calorzinho do Rio de Janeiro não é? vamos acabar então para acabar eu gostaria só de para concluir a aula de hoje eu gostaria de mostrar como é que o Leo Ville usou esse teorema aí para mostrar que existe um número transcendente número transcendente é aquele número que não é algébrico você pode olhar nos complexos mas vamos olhar só nos reais mesmo nos reais eu tenho os racionais eu tenho os algebricos os irracionais que são algébricos que podem ser raiz do polinômio mas por muito tempo não sabia se esses eram todos os números ou não o Leo Ville foi o primeiro a provar que existem caras que realmente são transcendentes que eles não são raiz de nenhum polinômio de coeficientes inteiros então vamos ver o exemplo do Leo Ville para o número transcendente se vocês quiserem ver um problema em aberto nessa direção isso aqui é um open problem que data desde o Littlewood em 1930 seria verdade que sempre vale agora se você botar dois números alfa e beta seria verdade que sempre vale que o n vezes barra dupla de n alfa barra dupla de n beta esse limite da zero esse é um problema em aproximação de alfantinas em aberto antes de dar o exemplo do número transcendente do Littlewood também deixa eu me comentar um pouquinho sobre extensões do teorema de Leo Ville que estava aqui o teorema de Leo Ville é exatamente então deixa eu só reescrever aqui o teorema de Leo Ville é exatamente me diz que isso aqui é maior ou igual do que um c de alfa sobre q elevado a d se alfa é algébrico de grau d professor do mesmo jeito que a gente viu o que é o melhor que eu posso fazer daquele lado ali isso aqui é o melhor que eu posso fazer desse lado aqui esse número aqui se o d for muito grande se o d for muito grande isso aqui vai dar muito pequeno assim se o d for algébrico de grau 100 eu sei que eu tenho uma cota 1 sobre q elevado a 100 mas será que eu não tenho nada melhor? então lembra que isso daqui foi 1844 e a resposta é que sim você tem uma coisa que é melhor do que isso que é bem melhor do que isso que é o chamado teorema de Roth que diz o seguinte se alfa é algébrico de grau d vamos botar d maior ou igual que 2 de grau d d maior ou igual que 2 e y é qualquer número maior do que zero então existe uma constante c de alfa e y tal que para qualquer p sobre q eu tenho que alfa menos p sobre q é maior ou igual do que essa constante c de alfa e y sobre q elevado a 2 mais y ou seja você pode melhorar sd para 2 mais y esse é o teorema de Roth isso aqui de 1950 na verdade Klaus Roth ganhou a medalha em 1958 por causa desse teorema então esse aqui não vai estar na lista de exercícios mas só para título de curiosidade de repente se houver tempo no final do curso a gente pode discutir algumas ideias da prova desse teorema nesse ínterim de 1844 até essa época de 1950 o teorema foi melhorado paulatinamente houve melhoras antes disso aqui houve algumas melhoras mas essa daqui realmente é o resultado mais importante e é o melhor possível muito bem então deixe-me concluir a aula de hoje mostrando por exemplo um exemplo de número transcendente como é que você consegue usar esse teorema para provar que existem números transcendentes exemplo de número transcendente e a ideia é o seguinte a ideia é você provar que por mais contra intuitivo que pareça como é que eu provo que o número não é algébrico eu vi que se ele for algébrico pelo teorema de Leeuville se ele for um número algébrico eu tenho uma lower bound eu tenho uma cota inferior em quão bem aproximado ele pode ser por racionais ou seja moralmente falando se o número é algébrico ele pode ser aproximado por racionais mas não pode ser aproximado tão bem então a ideia de você construir um número transcendente é você construir um número que pode ser muito bem aproximado por racionais na verdade se um número é muito bem aproximado por racionais na verdade ele está muito longe de ser racional ele é na verdade nem algébrico ele vai ser transcendente tanto contra intuitivo você mostrar que o caminho para provar que os números que estão mais longe do racionais possível são os números que podem ser melhor aproximados por racionais então a ideia do Leeuville foi exatamente essa considerar um número vamos chamar aqui de vamos chamar alfa esse número aqui vamos pegar umas potências de 10 soma de 10 elevado a menos NJ vamos pegar um número alfa que é dessa forma J de 1 até infinito você pode pegar o N1 como sendo 1 então 1 igual a N1 é menor do que N2 menor do que N3 então ele é simplesmente um 0,1 aí 0,01 aí 0,0,0,0,0 monte 0,1 essa é da composição decimal dele tá ele tem alguns uns e eu vou botar esses uns muito espaçados tá eu vou botar por exemplo que o limite que é essa sequência aqui de Rho J vamos botar aqui NJ mais 1 menos 1 sobre NJ vai para infinito então se eles estão muito espaçados tá se eles estão muito espaçados é claro que esse número aí não pode ser é claro que a alfa é irracional né ele só poderia ser racional se a sequência fosse periódica tivesse uma representação periódica então como essa representação dele na base 10 não é periódica ele é um irracional muito bem agora eu quero provar que ele é transcendente tá eu quero provar que ele é transcendente então vamos considerar as aproximações vamos considerar as aproximações para ele então vamos pegar a primeira aproximação que eu vou fazer até aqui a segunda é até aqui a terceira é até aqui assim por diante vamos provar que essas aproximações são muito boas então você olha para as aproximações vamos olhar para as aproximações pk sobre qk com quem vai ser o denominador o denominador vai ser o denominador vai ser o 10 elevado a nk tá e o numerador vai ser então pk vai ser a soma vamos ver se eu consigo aqui dizer quem é esse cara de quem de j de 1 até k de 10 elevado a nk menos nj muito bem 10 elevado a nk menos nj soma de potência de 10 então note que o termo aqui quando j é igual a k o último termo desse cara aqui é 10 elevado a 1 é 0 né então esse cara aqui é um número pk acaba em 1 é um número que acaba em 1 e obviamente o qk é uma potência de 10 então dessa condição aqui já está garantido que o mdc de pk e qk é 1 só a título de curiosidade tá bom então vamos ver quem é vamos calcular quem é a alfa menos pk sobre qk quem é que é isso daqui gente na verdade o alfa é maior do que pk sobre pk então alfa menos pk sobre qk o que é que dá a alfa menos a soma de j de 1 até k de 10 elevado a menos nj tá ou seja eu só trunquei eu peguei pk sobre qk como sendo os truncamentos desses caras tá se pk sobre qk esse nk corta dá só 10 elevado a menos nj então alfa menos isso aqui eu sei que dá a soma de j de então eu o alfa é a soma de 10 elevado a menos nj de 1 até infinito já somei de 1 até k então agora eu vou somar só de k mais 1 até infinito dá 10 elevado a menos nj tá mas isso aqui é obviamente no máximo é no máximo 10 elevado a quem é o primeiro cara que aparece nessa soma aqui o primeiro cara é 10 elevado a menos vou botar um outro índice aqui l a soma de 10 elevado a menos l né quando l o primeiro cara é o nj mais 1 né até infinito se eu somasse mesmo todas as potências de 10 nk desculpa nk mais 1 embaixo tá o primeiro cara é quando o j é o nk mais 1 então eu somar todas as potências de 10 do nk mais 1 adiante né então isso aqui seria 10 elevado a nk mais 1 vezes a soma da pg né soma 1 mais 10 a menos 1 mais 10 a menos 2 mais blá 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 então isso aqui daria igual a 10 a nk mais 1 quanto é que dá isso aqui? isso isso aqui dá 10 nonos né dá 1 menos 1 sobre 1 décimo né dá 10 nonos jogar esse novo fora isso aqui é menor ou igual que 10 1 menos nk mais 1 tá só escrever aqui embaixo menos ou igual que 10 elevado a 1 menos nk mais 1 isso daqui é menor do que o quê? isso daqui é menor ou igual do que é quem é isso aqui? isso aqui é igual a 10 elevado a 10 elevado a menos nk sobre vezes rô k né pela minha definição defini o meu rô k rô j como sendo isso tá só passa esse nj pra cá então rô j nj dá isso aqui exatamente 1 menos isso é menos nk rô k só que isso daqui é igual só que isso daqui é igual a 10 a nk quem é? é o meu qk então isso aqui dá 1 sobre qk elevado a rô k todo mundo tá vendo? aí pronto como eu tomei a minha sequência dos nj de modo que esse rô j fosse para infinito eu to conseguindo aproximações tá do alfa to conseguindo aproximações do alfa que são melhores do que 1 sobre qk elevado a rô k se o alfa fosse algébrico de grau d se o alfa fosse algébrico de grau d se alfa fosse algébrico de grau d eu sei que existiria um essas transições eu sei que isso aqui deveria ser maior ou igual do que um certo c alfa pelo teorema de Leeuville vezes esse meu denominador qk elevado a d mas a gente viu que essa aproximação é muito boa na verdade ela é menor ou igual do que 1 sobre qk elevado a rô k tá então aqui você tem um absurdo quando o rô k vai para infinito tá então é um absurdo quando o rô k vai para infinito é claro que o meu qk está ficando muito grande então se você passar se você passar o meu qk rô k para cá fica qk elevado a rô k menos d menor ou igual do que uma constante só que rô k menos d o qk é sempre pelo menos 10 se fizer o rô k para infinito você vai chegando um absurdo aqui isso encerra a prova de que existem números transcendentes como pensou o liuviro então é isso senhoras e senhores vamos encerrar por aqui nossa aula 1 tá é 1 2 3 2 2 3 20 20 21 20